Um dos motivos que nos atraiu com o discurso de Jair Bolsonaro é porque ele disse que iria combater a corrupção, além de outras questões, mas essa bandeira ele abandonou, abandonou logo de cara. Primeiro, dentre as nossas propostas está, e eu vou repetir, a autonomia da Polícia Federal. É imprescindível para que a Polícia Federal possa agir sem interferência política e mandato para o diretor-geral, um mandato intercalado com o nosso, não tem condições dessa interferência política. Já estamos no quinto diretor-geral da Polícia Federal, como é o caso que estamos no quinto ministro da Educação, com indícios fortíssimos de corrupção dentro do Ministério da Educação. Ministério da Saúde também, um quinto ministro, algo que não tem como a gente, não dá para trabalhar dessa forma. É uma verdadeira balbuja.